Hoje eu saio de casa cruzando meus dedos rostos É dia de jogo, apostei todo o meu dinheiro Como é que é? Como é que é? Tô aqui tomando uma na mesa de plástico E o cachorrinho latindo, pedindo o churrasco Por ela eu virei um apostador Só pra chamar Vai, vai, vai Só que tá comendo uma canta, diz Oh rosa, e aí? Oh rosa, foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de apostas Oh rosa, foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de apostas Mais as malas e vamos embora Tem cerveja aí mamãe? Chama na bota, vai É o rei da serenca Pra galera apaixonada Hoje eu saio de casa cruzando meus dedos rostos É dia de jogo, apostei todo o meu dinheiro Como é que é? Como é que é? Tô aqui tomando uma na mesa de plástico O cachorrinho latindo, pedindo o churrasco E a galera apaixonada Por ela Eu virei um apostador Só pra ganhar o teu amor E aí, mamãe? Oh rosa, diz Oh rosa, foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de apostas Chama na bota, mãe Oh rosa, oh rosa, foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de apostas Faz as malas e vamos embora É o rei da serenca, papá O pipoco dos paredões Tem cerveja aí E tá gelada Chama na bota